Olá, doçuras! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o nosso copo da felicidade de ninho com morango. Para essa receita, iremos precisar de morango, leite ninho, brigadeiro branco e chantininho. Só esses ingredientes. Para o começo, iremos usar brigadeiro branco. Agora, iremos colocar um pouco de leite ninho. Pronto. Agora, iremos colocar moranguinhos na lateral. Agora, irei colocar chantininho. Irei colocar mais um pouco de brigadeiro branco. Bastante ninho irei colocar. E para finalizar, irei finalizar com chantininho. Agora, irei colocar um pouco de ninho em cima. Para finalizar, o nosso morango. E ficou desse jeito o nosso copo de ninho com morango. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti